Oi gente! Começando mais um vídeo aqui pra vocês, nesta bagunça que estamos aqui ainda. Lembra que eu falei pra vocês que ainda faltava o Osmari lá no outro apartamento terminar de buscar mais coisas? Temos aqui uma pequena bagunça que eu preciso colocar tudo no lugar e eu vou mostrar pra vocês organizando tudo. Como eu mostrei pra vocês no último vídeo, o quartinho deles tá certinho, tá tudo no seu devido lugar. Aqui eu não preciso mexer em mais nada. Olha como que tá a nossa sala. Tem essa mesinha que ficava na sala com abajur. Aqui a mesinha do Miguel Osmari teve que desmontar pra caber no carro. O negócio que vai à televisão. Que brinquedos do Miguel! Colocar a televisão no lugar, tirar essa mesa daqui. E aqui temos isso aqui de bagunça. Tem que ver o que tem dentro daquela mala ainda. Eu quero colocar a mala embaixo da cama, porque a cama tem um espaço bem bom, então eu quero deixar as malas lá embaixo. Aqui mais coisas que eu não sei o que é. Tá dentro de saco. Desmontar esse negócio. Barraca do Miguel. Mala do Miguel. Churrasqueira no meio da casa. E aí eu preciso achar um lugar pra tudo isso. Então vamos lá! Eu e Dona Ágata, né? Hoje a gente termina de colocar essas coisas no lugar. Gente, ó. Aquela bagunça que tava aqui eu já dei um jeito. Aí aqui, por enquanto vai ficar assim o sapato. Se eu quero comprar um armáriozinho, que eu consigo colocar os sapatos dentro, meio que escondidinho, sabe? Pra poder deixar aqui na porta. Mas a gente chega, já tira o sapato, coloca ali. É bem melhor, porque daí não traz sujeira pra dentro de casa. E aí eu coloquei roupa aqui pra lavar. Aí aqui ficou aquele carrinho, que eu tô vendo ainda onde que eu vou colocar ele. Aqui eu deixei essa mesinha pra gente poder colocar as coisas quando a gente chega da rua. Chave, essas coisas eu deixei álcool, máscara, que tem chave do apartamento. Por enquanto tá assim, só pra deixar organizado. Aí eu vou varrer aqui essa parte pra deixar limpinho. Ó. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, uma pausa aqui. Vou fazer o almoço. Tenho uma criança. O meu carro de corrida. E aí, coloquei o frango já desfiado, molho, milho. Aí eu vou colocar aqui na... Aí eu vou colocar aqui por cima. Vou colocar requeijão e vou colocar queijo. Vou colocar no forno pra gratinar. Acho que vai ficar bom. E aí, coloquei o almoço. Take the time to free your mind, do everything you can. Resultado final. Um pouquinho. Vou tirar pro Miguel pra esfriar. E olha esse barulhinho do queijo. Eu coloquei um pouco pra ele dar uma queimadinha em cima, porque a gente gosta, olha. Vamos ver se ficou bom agora. Vamos ver se ficou bom. Ficou bom? Acho que tem alguém com fome. Quebra a cabeça do dia. Não, mas aí eu vou ficar frente feia pra frente. Então é o outro ali no meio, amor. Esse aí é no meio. São três partes. Não, mas tá errado, porque daí o D, o D do almoço é ele. Não. É esse aqui mesmo, amor. Você não lembra quando você desmontou? Ah, você acha que eu não lembro? Cadê? Cadê o quê? Olha o A. Cadê o outro pé? Olha o A. A, B... Amor, cuidado com esse pé, amor. Tem que ter outro pé. É, cuidado com o seu pé aí, amor. Mas tem que ter outro pé. Cadê o outro pé? Tá faltando o pé. Cadê o saco? Você pegou o saquinho de coisa? Não pegou, né? Não. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal. 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 Ninguém? Não tem ninguém aí dentro? E quem que tá falando? Ninguém. Ah, menino. Quem que arrumou o quarto? Eu. O quarto foi ele que arrumou. Olha isso. Tem que levar pro quarto do Miguel. O Miguel bagunçou a cama. Vai faltar o Osmar colocar o pé aqui da cama e a televisão na parede. Que eu falei pra ele não colocar em cima da mesinha. E ele colocou. Porque se ele deixar em cima da mesinha, ele não vai colocar nessa parede. Porque eu conheço. Então tem que deixar no chão, que daí não dá pra ele assistir. Aí ele bota na parede. Então a gente vai... Eu vou tomar um banho agora. Tem que levar esse... Esse aqui é um banquinho do Miguel, ó. Aí eu vou tomar um banho rapidinho pra gente poder ir no mercado. Tem que comprar o quê? Bucha e parafuso pra colocar na parede. E é isso. Ó, esse aqui é do quarto do Miguel. Obrigado. Eles estão conversando por... Ai, meu Deus do céu. Imagina quando eu tiver 15 anos e trancar no quarto. Finalmente terminamos de colocar tudo. Achei lugar pra tudo. Ela fora eu nem mostrei pra vocês, né? Depois eu vou lá. Vou mostrar como é que ficou a sacada. Tá tudo no seu lugar. Agora sim. Já pode nascer, minha filha. Já tá tudo no meu lugar. Olha que... Dizem que depois da faxina, né? É... Capaz de um bebê nascer. Porque a gente quer arrumar o ninho. Tomar um banho. Vou comer alguma coisa. Eu só não sei. Vocês acreditam? Não me deu fome ainda. Osmar fez uma tapioca pra mim. Tapioca? Quer? Tapioca. Ó, leva lá aquele banquinho no seu. O meu quarto. Tem. Tapioca? Ai, 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 ai. Não dá pra ver como é que ela tá? Ela tá só de um lado, ó. Olha aqui como ela tá. Ela tá virada aqui, ó. Essa ricorda, gente. Mas ela tá mais aqui, ó. Aqui não tinha nada. Tá parecendo uma melancia. Não, de lado. Mostra de lado. Hum, hum, hum. Ela tá mexendo. Olha, olha. Olha. Oh, meu Deus. O domingão não ficou desse tamanho, não, gente. O domingão não foi, já. Já a gente foi nascido há uma semana, aí. Duas, já. Duas semanas eu já tinha nascido. Não. Tem um pra duas semanas, aí, ó. A gente chegou aqui no mercado, a gente pisou o pé, entrou, ele desceu a porta que tava fechando. Aí, eu preciso fazer uma foto com o brinquedo e o Miguel. Aqui, só que daí eu tenho que postar só dia 30, que é uma publicidade pra esse mercado aqui, que é um mercado atacado. Gente, acabou minha bateria. Tô finalizando o vídeo agora com o celular. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar toda a mudança e agora a organização. Graças a Deus a gente conseguiu colocar tudo no lugar. Vou tentar gravar o máximo que eu consigo essa semana. Daqui a pouco, a Agatha nasce. Gente, tamanho da Agatha. Esse vestido ficava comprido em mim. Olha lá. Osmário e o Miguel estão jogando. Olha isso. Olha esses dois jogando. Pique bem, Miguel, pique bem. Vou terminar aqui o vídeo e postar pra você. Tchau. 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 Tchau.